Então pessoal, aqui é Felipe Sintra, hoje eu tô num lugar meio diferente aqui, porque eu tô de mudança, né? Hoje é o último dia aqui, que eu tô em Dublin, e na semana que vem eu vou fazer uma temporada em Portugal. E a ideia é que eu dê uma descansada no começo e depois eu veja como as coisas acontecem e aí eu volto a gravar. E eu tô muito feliz de ter atingido mil inscritos, desde que eu comecei o conteúdo no canal em 2019. Eu acho que muita coisa aí variou, o conteúdo era bem guiado nas coisas que aconteciam no meu dia a dia de trabalho. E assim, eu tento ao máximo abrir esse conteúdo pra todo mundo, que seja tanto não desenvolvedor como desenvolvedor também. Mas o core, o principal, o meu foco principal é desenvolvimento. Muita gente que entrou no canal aí com a parte do Web Stories, vai notar que parte do conteúdo que eu tenho hoje é relacionado a desenvolvimento. Acho que essa vai ser a proporção aí. Então eu acho que vai ser 70% de desenvolvimento e 30% essa parte de teoria. Mas com essa mudança que tá acontecendo agora, eu acho que a gente vai entrar mais na teoria, porque eu não vou ter mais o meu set, né? Então o set de gravação que eu tenho, vai estar móvel, eu tô levando a câmera pra Portugal, tô levando luz também. Mas possivelmente eu vou estar aí mais na rua. Então esse vai ser o caminho aí. Mas é isso. Então eu acho que o ano ainda não acabou, mas queria agradecer a todo mundo que contribuiu com o canal. Todo mundo aí que compartilhou o conteúdo. Principalmente o Painel WP, que é uma newsletter focada em WordPress, que compartilha muito meu conteúdo WordPress. Sempre quando eu faço alguma coisa relacionada. Também tô e o pessoal que comenta frequentemente aí, todo mundo que tá presente com frequência nos comentários. Um abraço pra todo mundo. E todo mundo que compartilha meu conteúdo também. Então é isso. Eu acho que um abraço, um agradecimento especial pra todo mundo e sucesso pra todo mundo. E vamos que vamos. É isso aí. Vamos à próxima meta aí de seguidores. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo, gente. Falou!